Que susto, Brasília Ai, caralho Maravilha Isso aqui tá bugado Claro que sim Vamos? O que a máscara disse? Bom, as indicações da máscara ficaram meio bizarras com essas construções aí Mas acho que a gente tá no caminho certo Você acha? Eu tenho certeza, minha amiga, minha parceira Minha mimi, eu tenho certeza, minha mimi Sai! Ai, eu desbloqueei um bagulho que... Eu não lembro como eu uso Puta, não, não, sai! Eu consigo, meninas Não sabia? Sim Tá de brincadeira comigo? Eu quero que isso dê certo Minha família tem que ver do que eu sou capaz Eu sei Eu também quero Máscara? Como é que eu vou ir? Porra, mas eu que... Parece que é por aqui Deixa que eu abro pra você Essa coisa não tá facilitando Tá vendo alguma dentro? Pronto Caralho? Caralho? Caralho, que susto, velho Filha da fuga Caralho Caralho, mulher que me bateu Achei que foi ela que me bateu Mas eu nunca faria isso Caralho, rapaz Caralho Caralho Oh, nós temosativa Teia Achei que Sabe Caralho Caralho Não, não acaba. E agora, pra onde eu vou? Ah, velho. Puta que pariu, velho. Eu queria ver o resto também, mano. Olha o meu braço. Vamos ver. Nada mal. Brava, brava. Pena que os gigantes tem que seguir a profecia. E daí? Segue seu próprio caminho. Como a gente tá fazendo aqui. Tem que seguir porra nenhuma não, menino. Vai matar teu pai só porque tá dizendo uma profecia. Toma tudo a profecia, cara. Ah. Ah. Chega pra lá, garoto. Vixe, menina. Vixe, menina. O que é que eu faço? Sai daí, porra. Talvez seja melhor eu ficar quieta e me concentrar. Ah, que caralho. Parece que sim. Ai, caralho. Filha da puta. Deixa eu ficar quieta. Deve ficar quieta. Deve ficar quieta. Ai, caralho. Umu, é muita gente. Umu! 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 e eu acho que somos uma boa dupla é que é namorante agora e não eu quero que a gente parece que é por aqui mas tá bloqueado e que ela fala bem na hora E aí 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 e se você consegue dar um jeito na caixa lá do outro lado eu espero aqui eu não tenho jeito de subir tá e a amiga prende o Ingrid eu falei muito mal do avô dela ela tem que saber a verdade né e é concordo tá falando comigo não tô falando com a Ingrid é bom tô esperando e a outra logo espectrais que se lançam sobre inimigos Isso é bem bom É aí e aí Ah caralho Isso aqui tem tudo e mais um corpo Pra cá É melhor a gente voltar sim caralho Perfeito Perfeito Puffer Lau Porra Acho muito perfeito 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 Tchau! Ai, aleluia, nossa senhora, caralho, essas meninas são chatas pra cacete, velho Sim Hack Silver, tá usando hack? Ih Parece ser a serpente Eu sinto o que ele tá sentindo, é coisa de gigante Olha, ele só quer ser livre, o pedaço da máscara deve tá atrás dele, confia em mim Bom, vamos começar pelo cadeado que não tá perto das presas Mano, caralho, um lobão Caralho, um lobão gigante Térrimo Nossa Quem fez barulho Mano, que da hora, muito lindo Ah Certo Ali Parece que tem outro debaixo do pé dele Puta esse sangue Meu Deus, ele vai chorar a gente, vai morrer Não, eu não quero matar ele, mano De nada Seu viral Ah, amém Vamos ver a câmara que ele protegia Aí eu espero uma coisa Não Me diz que tá debaixo d'água, por favor E tem... Como? Ela não tá mais respondendo Isso nunca aconteceu Mas você mandou confiar em você E a gente soltou aquele bicho Meu avô vai me matar Temos que sair daqui Vem Não, menina Nossa E se a gente não viu Deve estar por aqui Turde, turde Vai ficar tudo bem O que? Você sabe Eu não devia ter te dado ouvidos Olha, se eu cometi um erro, eu vou resolver Eu posso fechar o pedaço Ah, vou matar o lobo Tá dentro do estômago dele Seu maldito imbecil incompetente Você sabe que essa coisa abre buracos entre os reinos, né? Ah, bom, acho que eu não podia esperar outra coisa De um misticinho de merda Não me chama de... Eu chamo você do que eu quiser Bostinha Deixa ele em paz Foi um erro Não! O erro aqui Foi deixar você pensar que tava pronta Você ajudou ele, não foi? De que lado você tá, bebê? Você quer descobrir? Ah... E o que exatamente... Você... Vai fazer, hein? Sabe... As pessoas pegam leve com você Porque elas têm medo do seu pai Eu não tenho Aquele gordo Bêbado E inútil Idiota Lixo Nossa, o pior desse moleque, mano De novo É? Claro A burrice pelo jeito é hereditária Tá legal, então Pode vir com tudo Você tem muito o que aprender, menina Começando... Por quem é a sua família E quem ela não é Espera só até eu virar uma Valkyrie Você acha mesmo que o pai de todos permitiria isso? Olha, não deixe esse pirralho mentiroso Fazer você ficar mais iludida do que já é Já chega Já chega Quase conseguiu Para! Ele só tá querendo irritar você Ah, é? Bom, deu certo O que é essa? O que é isso? Nossa... Lidar com crianças é... Um tédio Se já terminaram com a birrinha de vocês É melhor a gente ir Porque eu quero muito ver vocês Explicarem essa confusão Pro pai de todos Ah, isso vai ser uma delícia Hilton! O que é isso? Droga, ele não tá aqui Vamos ver o gabinete dele Caramba, ele vai pirar Meu pai vai me apoiar Depois que o pai de todos mandou ele embora com o rabo entre as pernas? Duvido E você? Loki dos Jotnar A sua incompetência me assombra Não me deixa dormir Pode catar Não! É sério Os detalhes dos seus defeitos São quase... Tocantes Se tivesse como extrair a sua inutilidade Dava pra abastecer essa cidade toda Tá, o problema sou eu Só deixa ela fora disso Não preciso da sua ajuda, Loki Desculpa Diz isso pro pai de todos Ah... É... Ai, que vontade de matar esse... Qual o nome desse menino? Nem sei o nome dele vai arrumar E aí, filha da porra Tá bom Tá bom A minha missão foi muito bem Ai de todos Ai, quero ouvir, quero ouvir Eu peguei o item de que falamos Já a máscara? Bom Sei que você tá ouvindo Loki Eu não vou demorar, pode ir Aff... Aff, sabe demais Onde? Ele disse pra ir embora Será que eu tenho o que desenhar? Ah, sabe muito, mano Que sabe Eu consigo o vídeo novo? Eu vou o vídeo novo Não tô brincando, menino Vai Já já eu tô lá Não tô brincando Agora, a situação tá ficando chata Você sabia que ele era estranho quando o convidou ele? Aff, que saco, né? Achei que não descobri Muito obrigada Turdi, eu... Eu não quero saber Estava tudo bem até você aparecer Mano Eu vou compensar isso, prometo Turdi Eu não quero conversar agora Mano Mano, ei, ei Tá bom Mano, a gente vai aparecer o navegador Apareceu muito Treinar ela pelas minhas costas? Ela vai fazer o que quiser Não prefere que eu ajude pelo menos? Que eu saiba pra onde ela vai e proteja ela? Não, eu prefiro que a gente seja uma equipe Eu queria que você me apoiasse Pra variar Você tá destruindo meu relacionamento com ela Eu tô fazendo de tudo pra manter essa família unida Se isso fosse verdade Você enfrentaria o seu pai uma vez na vida Tem razão Querido Não Você tem razão Que tipo de exemplo eu tô dando? Parece que ultimamente eu só sei destruir tudo ao meu redor A gente Só precisa de você aqui Eu preciso Não consigo fazer isso sozinha Caralho Porra Eu estraguei tudo Estraguei tudo São nesses momentos que eu sinto falta de casa Ingrid, você tinha um lar? Antes de vir pra cá Alguém cuidava de você? Acho que isso foi um sim Talvez eu possa te ajudar a achar esse alguém Sem estragar tudo O que você acha? Que? Posso entrar? Não Eu escutei o que o Randall tinha a dizer Mas quero saber a sua versão O que houve? Não tava lá Eu tava errado Bom Todo mundo comete erros Mas libertar o Garn? Esse foi dos grandes O caos já está invadindo os outros reinos É seguro aqui Em Asgard Mas outros reinos? Acho que eu quero ir pra casa Certo Se é o que quer Eu falei sério Você não é um prisioneiro aqui A escolha é sua Vá Espireça Sei que vai voltar Mas antes de ir Devolva a máscara Não que eu não confie em você Eu não confio Nas suas companhias Ah, e a Ingrid Ah, não Por favor Eu tenho que E Loki Quando você decidir que tá pronto pra continuar nosso trabalho Hyugen vai estar esperando na sua antiga casa Você errou Mas continua sendo bem-vindo aqui Ah, hoje não é tão malvado assim Vou mandar minha foto da minha pica pra tu Nunca achei que ia ficar tão aliviado de voltar aqui Se você vai ficar Talvez tenha que esperar um pouco Puxa É claro Muita Esquiaba Porra, velho Caralho Ela tá maluco Vai se foder Ah, controla ele Acho que é hora de encarar ele Sem fugir dessa vez Tá Tô quase em casa Vai ficar tudo bem Tá tudo bem É Cadê o portal? Normalmente aparece o portal quando ele tem onde falar Cadê o portal? Pelo amor de Deus Cadê esse portal? Que isso? O que aconteceu aqui, velho? Caralho Esse mata por uma costa Nossa senhora Ele tá tentando chegar até você A gente pode falar depois? A gente pode falar depois? Tão nos atacando? Nossa senhora Nossa senhora É hit kill Certo Puxa Puxa É bom, vamos aí, vamos rapidinho Sai de mim, velho, sai Caralho, arrepio, arrepio o roxo É o quê? A ira... Para a explosão de ira, usa a pasta barrada a fúria Foi tu investir contra-ataque? Ai, ai Por isso Cuidado, atrás de você Meu Deus Kratos? Acabou Não graças a você Onde está o Atreus? Atreus? O foragido voltou e trouxe tudo isso com ele? Fica parado, por favor Eu já disse que estou bem Você está sangrando Para de me encher Do que eu chamo você? Ah, mãe Eu tomava o que não chora Atreus O que aconteceu? É tudo culpa minha Os relívagos Estão por toda parte Por toda parte Isso não é sua culpa É sim Tinha um lobo Em Hel Estava acorrentado e Eu soltei ele Eu achei que se O Gard Mas que baita bosta, rapaz Soltou o Gard O Gard? Quem soltou o Gard? Mas isso é loucura Não foi você, né, jovenzinho? Se o cão de Hel está solto Ele vai roer a estrutura dos reinos Os relívagos são só o começo Por que fez isso? Essa foi uma cagada De proporções enormes Por que é que você fez Uma coisa dessas? Isso foi coisa do Loki? Chega O que é essa, velho? O Atreus cometeu Um grande erro Um que nós Consertaremos juntos Isso, isso, caralho Agora se não se importam Eu prefiro ficar aqui Olha, eu já visitei demais Helheim Pau do ano Eles são muito lindos Uma coisa Tem um problema Não sei se tenho como Voltar para Helheim Talvez os que saibam Eu quero falar com vocês agora Agora mesmo Tá Catatógico Senhores, peço desculpas Pelo meu Tom Hood Mas o que aconteceu Em Helheim É completamente inusitado Preciso insistir Que resolvam essa situação Sem mais delongas Eu imploro a vocês Voltem para Helheim O quanto antes E tentem não foder com tudo Tchau 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 Tchau.